Foi muito boa a sensação de estar indo para o hospital e sentir que a gente estava, que estamos todos chegando um passo mais perto de solucionar essa crise gerada com a pandemia. Como eu sou dentista e tenho contato direto com os pacientes diariamente, eu fui incluída no grupo prioritário para receber a vacinação. Por isso que alguns dias atrás eu já recebi a primeira dose e daqui 21 dias vou receber a segunda dose. O processo para a vacinação foi muito simples. Primeiro eu recebi um questionário que fazia parte de uma careação para eles entenderem quantas vacinas deveriam ser disponibilizadas para essa primeira fase. Aproximadamente uma semana depois eu recebi um link que dava acesso ao portal da Universidade de Medicina de Michigan para marcar o horário e o dia que eu tomaria a vacina. Então eu marquei no sábado às 9h40 da manhã para tomar minha vacina, era o primeiro dia disponível. Ir no caminho para o hospital foi passando um filminho na minha cabeça lembrando de quando a gente estava no primeiro semestre de 2020 e a pandemia começou e não muito tempo depois eu já tive que voltar a atender os pacientes porque tinham alguns casos de urgência, alguns pacientes estavam com dor e realmente precisavam do tratamento. E deu tudo certo, ninguém da nossa equipe ficou doente, não tivemos nenhum caso de contaminação por covid entre os professores, funcionários e alunos. Quem aplicou a vacina em mim foi o Dr. Galuni, que é um professor da Faculdade de Medicina aqui de Michigan e ele me fez algumas perguntas, como por exemplo se eu já tive alguma reação alérgica grave, se eu fiz tratamento com algum tipo de anticorpo nos últimos meses ou se eu tive covid nos últimos meses. Minha resposta foi negativa para tudo isso, então eu estava pronta para tomar a vacina. Ele me perguntou se eu tinha alguma pergunta e a minha pergunta foi se eu podia tirar uma foto, porque é claro que eu queria registrar esse momento. E logo depois eu fui para a sala de espera, que era um teatro da Faculdade de Medicina, onde a gente tem que esperar por 15 minutos só para ter certeza que não vai ter nenhuma reação alérgica. E é importante frisar que isso é um procedimento normal para qualquer vacina que se toma aqui nos Estados Unidos, é um protocolo esperar no lugar que você tomou só para ter certeza que vai ficar tudo bem. Ficou esperado, ficou tudo bem. Eu não tive nenhum efeito colateral estéreo, eu fiquei apenas com o braço um pouquinho dolorido, que é super normal depois de tomar uma vacina, por algumas horas e depois passou. Não tive febre, não tive mal-estar, não tive enjoo, me senti ótima em todos os momentos desde que eu tomei a vacina. Ter recebido a vacina me encheu de esperança de que estamos mais próximos de um futuro melhor. Foi uma ótima forma de começar 2021. Eu fiquei muito feliz, mas estou aqui torcendo de coração para que todo mundo no Brasil receba logo. Minha família, meus amigos estão aí no Brasil e eu quero muito, muito, muito que todos os brasileiros tenham acesso, assim como eu tive, o mais rápido possível.